A gente vai agora a mensagens enviadas por vocês aí e a gente recebeu uma mensagem da Vanique Barros Costa na última segunda-feira. Você também pode participar aqui do Notícia da Manhã. Bom, o que a Vanique mandou pra gente aqui de mensagem? Coloca aqui, por favor, a mensagem que ela tinha mandado pra gente. Vocês poderiam fazer uma reportagem sobre essa pista aqui de ciclismo na rua João Cabral, próximo ao quartel do Rony? E aqui que a gente foi. Ela disse que acredita que teve um erro aí de projeto, porque ela quase foi atropelada duas vezes nessa situação e nesse ponto da avenida. E olhando pra essa imagem, a gente vê que realmente é algo muito perigoso. O carro vem aí, você imagina, o ciclista tá aí, você não sabe se a pista é da bicicleta, se a pista é do carro. Eu acho que fica confuso aí pra todo mundo, tanto pro ciclista quanto pro motorista. Bom, portanto, né, a nossa repórter Leia Leal, ela foi até este ponto aí, e também outros locais com faixas exclusivas para ciclistas aqui em Teresina. Porque, pois a gasolina, né, com o preço que está, a tendência é que esse transporte, ele se torne ainda mais utilizado aqui na nossa cidade. Acompanhe a reportagem da Leia. Vanique vendeu a moto que tinha e hoje usa a bicicleta como transporte. Ela mora em Timon e vem com o filho, a Teresina, para realizar suas atividades diárias. Eles precisam usar as ciclovias da capital, mas o atual estado de algumas vias vem causando transtornos para mãe e filho. Muito ruim, muito mal planejada. A minha reivindicação é pela vida, né, porque a gente tem medo de, a gente anda, por que a gente anda de bicicleta? Não só por necessidade, eu uso como transporte, mas eu uso como lazer também. É uma atividade física e eu quero saúde. Mas eu posso morrer a qualquer momento atropelada num negócio desse aqui, né? O Vitor também utiliza a bicicleta diariamente para trabalhar e reclama que os ciclistas da cidade correm risco de vida por falta de estrutura e sinalização nessas ciclovias. A gente acaba se deparando com essa dificuldade e essas situações que se tornam perigosas não só para a gente, mas também para um motorista, que às vezes sem querer ele pode acabar colocando em risco a vida de alguém por uma simples falta de estrutura, ou seja, de planejamento. Um local bem crítico da cidade, por exemplo, é esse que fica no bairro Matinha, Zona Norte de Teresina. Os carros fazem a curva já em cima da ciclovia, forçando os ciclistas a competirem por espaço destinado a eles. Foi aqui que a dona Livramento quase foi atropelada. E aconteceu um acidente comigo, eu estava vindo da escola da minha filha, fui pegar os livros, eram 12 livros, vinha na cestinha da bicicleta e o cara estava vindo. Só que quando ele me viu, ele parou em cima. Eu queria que eles vissem isso aqui e consertassem, porque é um problema para nós, né? Todos nós. Não só para mim, como para as outras pessoas. Segundo a IC Trans, Teresina hoje tem 62 quilômetros de ciclovias e há uma meta para ampliar essas vias em 100 quilômetros. A arquiteta da instituição admite que existe alguns locais que a sinalização ainda não foi completamente finalizada. A ciclovia está sinalizada, devidamente sinalizada, conforme o projeto, mas aí ainda não foi concluída. Inclusive, a interligação da rua João Cabral com a Avenida Miguel Rosa, por não ter sido feito o trecho da Miguel Rosa, existe uma sinalização ainda pendente a se fazer. Então, a gente está planejando e prevendo tudo o que é possível para garantir a segurança dos ciclistas nessa região.